O homem conversava, as coisas me perguntava, pois apesar do estudo e sua sabedoria, de quase tudo ele sabia, mas não sabia de tudo. Por exemplo, me perguntou no gesto de ironia, quem foi que te ensinou a escrever poesia? Eu respondi, patrão, não tenho certeza não, mas para esses versos meus que tem um sabor silvestre, eu só tive um grande mestre, a quem conhece por Deus. Cortava o carro asfalto e a gente dialogando, toda viagem é um salto quando se vai conversando. Contemplávamos a paisagem que machiava a vontade em um quadro bem nordestino. Cavalos, pois, que comiam, casebres que mais pareciam brincadeiras de menino. Casebres rústicos de palha, semeados pela serra, feitos sem figas, sem calha, o quiso feito de terra. Portas que nunca trincavam, puris raquíticos brincavam aqui no terreno da frente. Vendo esse quadro, o doutor falou assim, O trovador, nessas casas, que mora a gente, mora o povo semimor. Eu respondi no momento. O que o nome concorda ou tomou o conhecimento? Em cada casinha desta, por mais pequena e modesta, moram dez pessoas do mais. Ali os filhos que somam, pois as suas mães não tomam as confeccionais. E elas não tomam, não que não quererem tomar. Lhes falta a orientação e o dinheiro para comprar. Mas necessitam de amor, que é o dono do Criador. Fazer amor, quem não quis? E assim a todos os instantes vão produzir de migrantes que irão ao sul do país. Meninos famintos, fracos, dado a limitada boia. Seus lençóis são de saco e o leite é uma de boia. Seus brinquedos são ossos, carrujos, outros troços que eles acham pelo chão na maior variedade. Pois brinquedos de verdade eles não possuem, não. As poltronas desses ranchos são alguns secos de pau. Os guarda-roupas são ganchos e a cama quadro geral. E os pais desses meninos, me perguntam o doutor, são marinhos, peregrinos? Eu respondi, não, senhor. Então eles, homens domésticos, trabalhadores modestos, que trabalham todo dia. Trabalham tanto, aliás, que talvez trabalhem mais do que vossa senhorinha. Só uma coisa é diferente. Eles têm os embaraços. Trabalha o senhor com a mente e eles trabalham com os braços. O senhor num gabinete que parece um palacete com todo luxo e requinte. Pobrezinhos que são, não ganham nem um milhão. Ganha o senhor mais de vinte. Vive esse homem da terra que não é dele, é alheia. Nessa luta quadro e guerra que é trabalhar de meia. Com a sua mão calejada, puxa o cabo da enxada que a sua força consome para extrair do chão toda alimentação que o homem da praça come. Ainda tinha uma coisa para falar para o doutor, porém chegamos em Sousa, cidade do interior. Eu precisava ficar e ele tinha que passar a poesia para o joazeiro. Então logo me despedi, peguei a pena e escrevi. Conversa de passageiros. Eu acho linda essa poesia. Algum trecho aqui do Cordel, quem acredita sem cartança, que diz Delma Góes, uma estudante, possui rara enfermidade, mas seu olhar radiante é a maior raridade. Quando ela vê os problemas, não se transforma em alogemas, prendendo sua esperança. Se liberta, vai além, mantendo o foco, pois quem acredita sempre alcança. Passa desde pequenina por diversos consultórios, medindo a hemoglobina e os pontos respiratórios. Se há problemas nos pulmões, sente no ar vibrações da brisa da confiança, que o zéfero da fé faz bem, para comprovar que quem acredita sempre alcança. De minha revolta, o sabor de infância, das brincadeiras que não acham minha criança, de pés de araçá. Ah, quem deve, será aquela criança, sem sentimentos deturpados. E esse amor, que é preciso em minha existência, será realidade ou topia? É amor colonial, fado, é amor de vedaval, hiato. Amor de criança, não tem amor. Criança como é o boi, de nada, em que nada é uma, amando tudo. Não sabe nada do meu saber muito. Aquela presa, entre saber e não saber, inocência e dor, sem roupas espalhafatosas, mas como é um traustíbulo, é a vida, nua, crua, minha, de um filho negro, que passou pelo baixo astral, entre o real e o surreal. Dos amores coloniais, crianças, plexos e sifilípes, dos amores meravais, lembrais e palafitas, que entram e voltam, e onde não mais me negaram, do sabor das cem mil vidas, essas coisas que tem com a cada um. Aqui é esta casa do cordel, grande templo de arte sacrosanta, quem visita, que chega, se encanta, pois aqui é tão doce e feito mel, cada um vai cumprindo o seu papel, cada qual vai torcer na sua meta, de alegria sublime, tão dileta, sem ter óleo, maldade nem engano, temos nós recitar o gadoquiano, e eu vos chamo o gadoquista, poeta. Primeiramente, boa noite, e dizer a todos que é uma honra estar aqui, nesse belo projeto, essa bela iniciativa, né, Café e Cordel, é assim? Em que vem fomentando aí a literatura e vários poetas, como Urbano, Nair, Gêneso Alves, Nery Svaldo, todos dando a sua grande contribuição que está voando para o mundo. E eu, pois aqui, não faço diferente, vou aqui junto com o bonde, o bonde da literatura, e para quem me conhece, eu sou o Iain Ferro Pradoque, ou simplesmente Pradoque Poeta. Tenho 31 publicações, ao qual dois livros físicos, e os demais são livros digitais, entre contos e poesia, ou seja, prosa e verso. E essa poesia eu fiz dentro da maior feira ao ar livre do mundo, ou seja, a feira do Caruaru, e me inspirei no terceiro rio mais poluído do Brasil, que é o rio Ipujuca. E também é uma crítica sobre a... como é que se fala? A epidemia da droga crack, né? Que não é um caso de polícia, é um caso de saúde pública. Então a gente tem que ter um olhar nesse direcionamento. E sem demais, Rainha do Ipujuca, série é, a maior feira ao ar livre do mundo. Hoje está o altar do calçadão, eu sou apenas um poeta, caro leitor, vinte no meio da multidão, vira as costas pra buir, quando observo uma garota passeando as partes, descer o rio mais poluído do Brasil, o velho Ipujuca. Ameaça a prender as mercadorias que passam da parte quando comerciando conversa comigo. A garota é magra e parece ser noiada. Logo que vem a certeza, a garota acende um cachimpo. Fogo na bebida, sem mais cena, nenhum os noiados da localidade acham de Rainha do Ipujuca. Tem sangue coagulado por todo o seu choro e menstruação velhas de dias. E a garota contempla as deiras águas poluídas, tormenta as barracas em meio a outros noiados. A tarde chega e ela vaga, caro leitor, vinte, ali no 18 de maio. Ponto pra do apoio. Uhul! A presença aqui de Edivaldo, o grande curador aí do terceiro festival de cinema de Caruaru, que vem da sua terceira edição. Se é terceira, quem vem é terceira, né? Enfim, é um lutador. A visão do homem que ele se mandou eles. Catarina era minha vida. Catarina era minha sorte. Catarina, lhe dê a morte. Culpa, culpa desse amor amargo que veste. Veste, maldita Catarina. Ah, mas Catarina não é gente. Catarina não é nada. Catarina, manda Catarina. Hoje vejo só o volante. Você já está na visão, passou um cara. Ah, Catarina é gente. Catarina de Catarina. Foi na madrugada. Matei Catarina. Porque se não é minha, será mais nada. Infelizmente, no Brasil tem muitas cartaginas. E é uma coisa que não pode... Tem caso na minha família. Parente minha que apanha o marido. e... É uma coisa horrível. Você percebeu o quanto chega do nível e... nojo humano a esse ponto. Não abaixe. é... Não abaixe. é... lhe... que... , é é é Obrigado.